O combate a crimes violentos é uma prioridade para a polícia militar. Neste grupo estão enquadrados o estupro, o homicídio, o roubo e o sequestro, por exemplo. A gente desenvolve as nossas ações pautado muito no registro de ocorrência. Então o lançamento dos recursos da polícia militar, recursos logísticos, humanos, são com base na estatística criminal. Então a polícia militar tem catalogado quem são esses infratores e quando a vítima apresenta a polícia militar, o policial mostra a foto desse infrator e a polícia militar identifica esse infrator rapidamente. O registro de homicídios consumados diminuiu 46,9%. As tentativas de homicídio caíram 53,1%. Já nos casos de roubo, a redução foi de 53,8%. Com a redução dos crimes violentos, houve queda no número de prisões e apreensões em flagrante. Ao mesmo tempo, houve aumento na taxa de reação imediata, que é quando a PM chega aos suspeitos logo após o cometimento dos delitos. No primeiro trimestre deste ano, o índice foi de 52% contra 30% no mesmo período do ano passado. Aconteceu o crime, a polícia militar imediatamente começa a diligenciar, a fazer as operações, as ações de busca desse infrator. O bairro com maior número de registros é o centro. Foram 82 ocorrências em 2017 contra 34 em 2018. Medidas simples adotadas pela população podem contribuir com a redução. Dos roubos que acontecem no centro, grande parte deles são direcionados para a questão do roubo a celular. A polícia militar lançou recentemente a campanha do celular seguro, que é para a pessoa cadastrar esse número no portal da polícia militar, é o www.policiamilitar.mg.gov.br.celularseguro. Ali a pessoa vai cadastrar o seu celular e caso ela seja vítima na modalidade de roubo, a gente tem como saber dessa informação a partir do momento que a vítima clica lá no site e informa que o celular foi roubado e numa abordagem policial, que eu verificar o celular, ele vai estar indicado para a gente que ele está com a modalidade de roubada. É muito interessante que as pessoas não usem o celular em qualquer lugar, que deixem o seu celular no bolso de trás, com a bolsa aberta e o celular exposto. Então é muito importante certos cuidados para evitar ser vítima de mais um tipo de crime na região central.